Interrompemos a programação com novas atualizações do caso Rafa Moreira, acusado de ofender a comunidade LGBT através de um comentário homofóbico, ao declarar através desse print que não escuta mais as músicas do rapper norte-americano Frank Austin, por ele ter se assumido bissexual em 2012, isso depois do público sugerir um remix dele com Frank. E as novas informações que obtemos foi que, por fim, Rafa Moreira veio a público por meio de sua conta no Facebook responder as perguntas de alguns internautas. Ele disse, Não sou obrigada a gostar de Frank Austin, bitch as nigga. Vão ser todos vocês, eu sou gangster. E não pararam por aí, Rafa Moreira disparou ainda mais palavras preconceituosas e homofóbicas dizendo a um internauta que quem defende gay é bichinha. Você é gay sim, tá aqui defendendo os gays, então você é bichinha. Pau no seu c... se você acha isso preconceituoso. Pra mim você é só uma bicha. As respostas em tom grosseiro se estendem depois de um internauta dizer que Rafa tem a masculinidade frágil. Rafa tem rugas e masculinidade frágil. Eu tenho rugas e comeria o c... da sua mãe. Do seu pai não. Rafa encerra dizendo que pode xingar e ofender quem ele quiser. Eu sou desrespeitado desde que eu nasci todos os dias. Quanto maior eu fico, mais desrespeitado eu sou. Até você já me xingou em redes sociais? Eu posso xingar ou ofender quem eu quiser. Eu sou uma entidade. Você não entenderia. Até o momento da produção dessa matéria, essa foi a única aparição do rapper Rafa Moreira se manifestando sobre o assunto em que é acusado de homofobia contra Frank Austin. E antes de encerrar essa edição, agora é oficial. Foi indeferido o pedido de suspensão do especial de Natal do canal Porta dos Fundos, a primeira tentação de Cristo, mas a requisição de indenização por danos morais aos cristãos em 2 milhões de reais pela juíza Adriana Sucena Monteira, da 16ª Vara Cível do Rio de Janeiro. O abaixo-assinado, que já atinge hoje a marca de mais de 120 mil assinaturas, acumula-se mais de 2 milhões de pessoas contra o especial e retrata o desagrado do público com longa no serviço de streaming Netflix. Sob dois direitos em conflitos e reconhecidos pela juíza, o respeito ao sentimento religioso e a liberdade de expressão, a juíza decidiu analisar o caso em concreto. O direito à sátira não é absoluto, Mas o que cabe neste momento é supesar se eventual abuso ao direito de sátira no caso concreto dá razão ao pleito de proibir a exibição, vinculação e propaganda do controverso filme concretizada pela censura, de forma a preponderar na situação específica o direito à proteção do sentimento religioso em relação ao direito da liberdade de expressão artística. Após analisado, a juíza entendeu que o especial de Natal não pode ser proibido de ser exibido porque não há prática de lícito incitação à violência, discriminação e violação de direitos humanos nas chamadas discurso de ódio. E o Porto dos Fundos não podem se enquadrar no artigo 208 do Código Penal que proíbe escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, sob pena de detenção e multa. E ainda acrescentou que não há exposição a seu conteúdo a não ser por opção daqueles que desejam vê-lo. Resta assim assegurada a plena liberdade de escolha de cada um de assistir ou não o filme e mesmo de permanecer ou não como assinante. E você, o que achou dessa decisão da juíza em não suspender a exibição do especial de Natal do Porto dos Fundos? E quanto ao rapper Rafa Moreira, você acha que ele deveria aparecer com um pedido de desculpas oficial? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. O canal Flagrado segue com outras notícias a qualquer momento durante a programação. Se gostou, não esqueça de curtir. Se inscreva no canal. Até logo!